Olá galera, eu sou o Matheus do canal Matheus Informática passando por aqui para deixar mais uma dica para vocês e hoje eu vou ensinar como consultar débito do DETRAN Goiás. Eu vou deixar essa página aqui na descrição do vídeo, tinha alguns DETRAN que a gente não estava conseguindo, DETRAN do Distrito Federal, Barguia, mas a gente já consegue consultar o débito. Então eu vou vir aqui nessa caixa aqui, vou clicar aqui dentro e vou selecionar DETRAN Goiás. Vou clicar aqui nessa lupazinha aqui para pesquisar. Bom, chegando nessa página aqui, eu vou colocar aqui agora a placa, vou colocar aqui a placa, o RENAVAN, vou colocar aqui o e-mail e aqui eu vou colocar o número do celular. Então vamos lá. Bom, aqui eu já coloquei, já foi selecionado aqui o DETRAN Goiás, já coloquei o número da placa aqui, aqui eu coloquei o número do RENAVAN e aqui eu coloquei o meu e-mail e aqui eu coloquei o meu número de telefone. Agora vamos colocar o que está pedindo aqui. Vamos clicar aqui em consultar. Bom, e essa é a consulta. O valor aqui do DETRAN Goiás é R$ 1.839,25. Bem aqui estão os dados do veículo. Aqui está os anos de atraso, aqui à esquerda, né? 2018, 2019 até 2023. Então o débito é R$ 1.839,25. Caso queira parcelar, poderia clicar nesse link verde ou nesse link azul aqui embaixo. Beleza? Então gente, era isso. Se gostou, deixe seu joinha, se inscreva no meu canal e até a próxima.